Olá, muito boa tarde! Que delícia estar na sua companhia! E hoje o programa Na Sua Tarde tá bem diferente. E eu vim aqui na região do Brás conhecer... Gente, nós amamos tudo isso, não é mesmo? Mas só pra vocês entenderem, hoje os bastidores Domi Modas, isso mesmo, hein? Lembram do programa anterior que a Letícia, a Lília comentaram que a Domi hoje é referente para os lojistas? Mas então, olha, fica aí ligadinho que vocês vão acompanhar como que funciona tudo isso por trás da fontina. Ou melhor, por trás de tudo isso. Gente, pra começar o nosso bastidor Domi Modas, vamos começar, claro, pelo e-commerce. Greci Francine, ela vai falar um pouquinho dessa dinâmica do e-commerce pra vocês. Isso mesmo, Cláudia, eu sou a Greci, eu trabalho com o e-commerce, eu faço atendimento ao cliente, ajudo também as meninas na auxiliação do chat e também faço o pós-venda. O pós-venda é quando o cliente quer fazer a compra, tanto no varejo quanto no atacado. E o pré-venda é quando o cliente tem algum problema nos produtos e eles mandam uma mensagem e a gente responde. E também faço a atualização. Gente, continuando, tem a segunda parte desse e-commerce Domi Modas. Bianca da Silva vai contar pra você. É isso que eu faço, Cláudia, eu trabalho no e-commerce, na parte da plataforma. Eu mexo na descrição, mexo colocando fotos, cadastrando os produtos. Também sou responsável pelas notas fiscais. Vou mostrar uma pequena demonstração aqui pra vocês. Tá bom? Como que ele é imprimido. É fácil e bem simples. Gente, agora chegou a melhor parte. Depois da compra feita lá naquelas plataformas, look novo Domi Modas, vem a melhor parte. É a hora da logística, hora de chegar na sua casa, aquele look lindo pra você encontrar com o seu crush, passear com o seu filho no parque. Porque a Domi Modas é versátil. Não é mesmo? Fernanda Costa aqui da logística Domi Modas vai contar pra vocês. É isso mesmo, pessoal. Nosso envio é em menos de 24 horas, então rapidinho tá aí na sua casa. Lá, como vocês viram, já foi impresso as etiquetas. Então aqui a gente só... Bianca imprimiu. Isso, exatamente. A gente só verifica o produto, já coloca aqui na embalagem e já já está aí na sua casa. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, Fê? Vai embalando. Vou colocar aqui o produto no nosso saquinho. Gente, tudo com muito amor e carinho, tá vendo? Etiquetou. Sempre acontece. Pronto. Já já está aí na sua casa. Gente, olha, já está embalado. Vai chegar o look Domi Modas na sua casa, mas a Fernanda também cuida de outra parte, que é principal também. Que não basta ser visto, tem que ser lembrado. Falta o marketing. É isso mesmo. Eu também cuido da parte do marketing. Então, eu trago toda a novidade, né? Para os nossos clientes no Instagram, de todas as nossas plataformas. Também anuncio nossas promoções também, né? Uhul, que a gente adora. Adora. Temos lives também, mostrando diversas promoções. Que é muito legal. Sim, e mostrando cada detalhe das nossas peças também. Para você que tem dúvidas, assim, de como é feito o tecido, qual a qualidade, a gente está sempre mostrando cada detalhe para vocês. Falou em detalhe? Claro, falou Domi Modas. Gente, agora vocês vão conhecer o coração da empresa. É claro, é. Conta essa dinâmica para a gente. O que você faz para manter esse coração batendo? A minha responsabilidade é o coração da empresa, que é o estoque. A organização, a quantidade, a qualidade do produto. Notificar todos os clientes da forma específica para eles terem ciente do quê? Da quantidade que ele quer estar disponível para ele. Cores, tamanhos. Isso aí, isso aí. E, no caso, é o quê? Notificar a mesa, que é a responsabilidade da produção, a qualidade de todos os produtos. Para chegar rápido para o cliente. E é disponível para começos de empreendedor até o máximo de empresário. Vamos estar aqui. E aí, sabe para quem que vai? Lá para a Fernanda, na logística. Isso aí. Para chegar na sua casa, na sua loja. O rápido possível. É isso aí, é Domi Modas. Domi Modas. Gente, aqui é onde começa tudo. Sabe quando você olha lá na plataforma, look prontinho, maravilhoso, Domi Modas? É onde começa tudo, né, Lívia? Sim. Aqui é a fábrica. Fábrica. Essa fábrica partilha de locação de corte. Faz o corte. Fez da tecido e corta tecido. Aqui, esse corte, eu fui com uma de calça. E tem várias cores, várias opções. Então, aqui, só para vocês entenderem. É a fábrica onde já é realizado o corte. E depois, aí vem a costura, enfim. E aí fica aquele look completo Domi Modas. Amiga, aqui é o nosso estoque. Roupa tudo já tá pronto. Tava aqui, ó. Gente, e olha, depois que a Lilian apresentou aquela parte toda da confecção. Olha isso. Tá tudo pronto, né, Lili? Porque essa locação tudo já tá pronto. Código número 20. Eu já mostro para você que tecido 20. Mas aqui, roupa já tá pronto. Pronto pra ir pra vocês. Né, Lili? Isso. Já pronto pra sair daqui, pra ir até a sua casa, sua loja. Olha quanto. E tem variedade de tamanho e cor. Essa locação, tamanho ali, tudo PMG. PMG. Misturada. Bagote fechado, 24 peças, 8B, 8M, 8G. Tá vendo? Aqui. Eu mostro outro lugar, porque ele só barato, tem um lugar só B, só M, só G. Vamos lá. Gente, conta aí, Lilian. Essa parte é o quê? Esse coach foi uma calça de pantalona. Pantalona. Com cinto e com fevela, muito bonita. Que é maravilhosa. Que inclusive eu tenho uma. Igual a minha que gosta, tá? Pantalona grande. Cargo. E esse coach também, um pantalona grandão. Para mulher, mais chic, bonitão. E com fevela. Fica moderna. Fica muito moderna aqui total. Mas inteiro. Acho que mais ou menos gostar de... Gente, e aqui é a parte onde tudo acontece. As modelos vêm para tirar foto, né, Lilian? Sim. É o espaço daquele ensaio fotográfico que as peças ficam ainda mais lindas. Conta pra gente, Lilian. Aí vem as modelos, elas vêm, colocam as peças e tiram as fotos. Esse... Esse sala, a pessoa que tira foto. Nossa fábrica pronto, roubar aqui, vai chegar aqui. A menina vai tirar foto e mostra para a pessoa na frente, na costa. Ele vai fazer medidas certinhas de maioria e altura e quadrada. E para a pessoa fazer certinhas. Sim, vai ficar lindo. Para você que acessa aí as plataformas para fazer as compras aí das peças da Domi Motors. E agora o Xiaomi, ele vai mostrar para vocês como que é feito a fabricação dos botões das peças da Domi Modas. Música 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 Gente, agora nós vamos conhecer o seu Xiaomi. Mília, ele é seu pai? Ele é meu pai, já tem uns 70 anos. E ele ainda continua trabalhando. Ele que faz as colocações dos botões da pessoa. Ele está trabalhando, nunca te falava. Agora ele faz o botão. Ele faz muita coisa. Música Gente, para finalizar, depois de todo esse percurso aí nos bastidores da Domi Modas, eu estou aqui com a Letícia Mello, que é a gerente geral do Domi Modas. Sim, eu trabalho na caixa de iniciamento de ADM e da logística. E o estrenamento ali no e-commerce, onde eu também fico dando suporte para ele, caso tenha algum problema. É muito complicado, às vezes, um texto. Quando a gente vai digitar um texto, às vezes o cliente não entende o que a gente está querendo dizer. Então, não é a mesma coisa que você falando ou conversando. Então, é muito complicado. Às vezes, fala que a gente é ruge, não está... Você dá uma assessoria, né? Qualquer palavrinha, alguma coisinha, já falha tudo. E também, né, aquela parte que é o RH, que seria... Contratar, permitir, que é a pior parte. Entra feliz e sai triste. Mas ela também é responsável pelo faz-me rir. Verdade. E, olha, contando com toda a qualidade, todos os departamentos, a ADM hoje vem em plena expansão, uma igreja muito grande. Eu gostaria também que, para finalizar, você deixando os contatos, as redes sociais, onde quem faz a compra? Sim, as compras no varejo podem ser no www.domemobles.com.br e no atacado seria o www.brezatacadão.com.br Olha, é muito fácil. Então, para você que quer se tornar uma revendedora do Mimodas, www.brezatacadão.com.br E para você que quer comprar para sair com o look Dome Modas, já compra agora, www.domemodas.com.br É isso mesmo. E, olha, fiquem ligadinhos, que Dome sempre tem novidades.